Fala galera do Magic and Roll. Hoje eu convidei o André do canal Como Surgiu, que eu já conheci o André antes do YouTube, antes de eu pensar em ter canal no YouTube, porque o André também já é mágico, já foi mágico. Estudei um pouco, né, quando eu era um mec. E a gente se conhecia dos fóruns na internet, aí, grande mágico amador, né? O grande fórum mágico amador. Enfim. Vamos ao que interessa? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar, vai ser o vídeo 2, eu já fiz um vídeo sobre isso, vai tá aqui no card, de mágicas que deram errado, e hoje a gente vai fazer a parte 2, eu adoro essas coisas, porque é tipo... O react é legal, né? Bizarrice, e a gente não assistiu nenhum vídeo, a gente tá procurando aqui na hora. Separamos os links aí? Exatamente, então a reação vai ser exatamente essa que vocês vão ver, e vai tá aí na tela pra vocês, e vamos dar o play aqui no primeiro vídeo. Top 10 Magic Tricks Gun 8 Horrible Round 2017, esse tá atualizado. Esses vídeos em casa são os melhores. Ah não! É tipo roletar. Esses lugares também são fechados com copos de styrofoam, e eu espiro rápido, e não sei se você pode ver onde vai. Em uma performance live, eu poderia obstruir a visão da audiência por um pouco, para que nem eu nem a audiência sabe onde... Tô ter câmera lenta, ele vai errar no primeiro, já? Tô ter câmera lenta aí, né? E vai errar no primeiro, já? Ah, eu nunca tinha visto isso, nossa, até chutei a mesa, véi. Hummm, nossa! Ele tinha, tipo, 25% de chance, velho. Nossa! Oh! Oh! Tcharam! Eu tô muito em choque, velho. Foi a primeira que ele errou. Eu já vi vídeo assim e o cara erra na última, tá ligado? Sim! Nossa, mano, eu tô muito em choque. Esse mano aí, esse escapismo aí. Ih, vai dar ciricutico nele. A dura dessa mágica é que é muito difícil dos assistentes saberem que hora que deu merda, tá ligado? Às vezes o cara tá no ato. Esse cara dá até um... Um sinal, é. Mas o cara dá uma desmaiada ali, tá ligado? Acho que ele deu o sinal. Aí, ó. É, deu o sinal. Três minutos já que o cara tá embaixo d'água. É, deu bom. É, o cara não conseguiu nem sair sozinho, tá ligado? É, ó. Desmaiado, 100%. Tá aplaudindo o quê, mano? Cê é louco? O cara tá morrendo, velho. O cara acabou de se afogar, a galera tá batendo pau, mano. Que agressivo. Que agressivo. Ai, foi faca na mão. Não, ele não tá fingindo? Não. Caralho, deu errado mesmo. Que te salva qualquer ideia dele, tá ligado? Não, uma pessoa estranha, você pode jogar essa faca pra mim? Festa infantil. Já devia até apagar esse fogo, né? Já, mas ele pegou fogo em um lugar que não era pra pegar, tá ligado? Ah, a bombinha. A bombinha. Não, esse vídeo não. É pior que ele continuou, tá ligado? Ele não tentou apagar aí, que deu errado. Ele colocou muito... Deve ter colocado muito fluido. Muito fluido, né? É. Ah, velho. Se for domingo, o frango assado já tá pronto. Aqui jaz uma pombinha. Nossa, aí é mancada, né? Eu sou contra usar a coisa, fazer mágica com animal. Sim, e com fogo junto. Inclusive no Brasil é proibido, né? Cara, eu acho que em alguns estados. Tem lugar que é proibido, então. É. Porque, justamente por causa disso. Pô, o animal não tinha nada a ver, né, mano? Nada a ver. Ainda mais se fosse a pombinha de estimação dele. Porque tem muito mágico que tem animal de estimação. E é treinado, tá ligado? É. Ah, e outros capis não que deu errado. Ó, com Linkin Park no fundo. Espero que o YouTube não corte os direitos autorais por isso. Ele vai cortar, tá ligado, né? Ele vai, é só porque eu falei. Se não tivesse falado. Ou o YouTube, é uma entidade o YouTube. É, é um senhor barbudo. A barba é branca. Ó, parece que tá dando errado já. Esse não tem o tempo, né? A gente não tem como saber. É, é verdade. É. Deu será que tinha queirado. Já deu rápido. Nossa, tá travado mesmo, velho. Ah, tá brincando, né, velho. Tem que ter uma trava de emergência, velho. Não, não. Vou desmaiar já. Foi? Já era, mano. Já foi, já, né? E como é que tira aí de dentro agora, velho? Nossa. Ah, não. Ah, não. Tá. Como é que faz isso, velho? Pô, tinha que ter um... Lindo no fundo, você ouviu? Ha, ha, ha. Esse é o cara mais filho da puta da audiência. Cadê... Cadê o martelo, um bagulho assim? Mano. E a escada tava no... Nossa, que bizarro, velho. Isso era um jogo. Jogo de basquete. Nossa, é mesmo. Era uma quadra, achei que era um circo. Mas ela saiu, ela saiu acordada. Ah, mas é uma puta aqui despregarada, né? Cara, tem que ter um machado do lado, no mínimo. Ah, esse eu já vi, esse é engraçado, mano. Que porra de caixa é essa? Eu vou mostrar de novo esse porque o André não viu ainda, mas dá uma olhada, mano. Ah, mas olha... É a mulher serrada ao meio numa caixa de papelão, em cima de duas escrivaninhas, tá ligado? De escola. E o cara tá com uma capa, hein? Essa aqui é a Bethesda da escola, mano. Deve ser, deve ser. Olha o cara, tipo, todo... Igual aquele filme... Vamos chamar... Vila. Nossa, que desproporcional. Nossa! O cara é um... Nossa! Olha que desproporcional, tipo, tem cinco pessoas ali no meio. Mano, o cara tem oito metros de altura, mulher, sei lá. Melhor é que minha namorada tá aqui do lado, aí a gente tá rindo pra caramba, ela não tá rindo nada. A gente tá rindo nada, é. Olha que bizarro. A caixa começa a desvoltar. Você vê uma pessoa saindo por aqui, mano. Metade da cabeça. Olha a cara do mágico. O cara que tá aqui não tá ligado, que deu merda. E a melhor é que o cara faz assim, agora ninguém vai acreditar, agora ninguém vai acreditar. Ah, já mostra tudo aí, vai. A pessoa tá lá ainda, tipo, super no personagem. Deu errado, tá ligado? É, posso sair fora, mano. Acabou. É de colégio isso aí, eu acho, mano. A galera meio novinha, tá vendo? Você não tinha visto essa parte? Achei tão bosta que eu já tinha parado, porque não tem como dar mais merda nessa mágica. Galera, o YouTube tem uma regra que pra gravar lá dentro só canais com 10 mil inscritos. E como o André ainda não tem 10 mil inscritos no canal dele, ele não vai poder soltar o vídeo que ele gravou comigo lá. Então vamos ajudar o cara a chegar nos 10 mil, porque assim que ele chegar, ele vai soltar o vídeo que ele gravou comigo com várias curiosidades sobre a mágica. Então clica aqui no card ou aqui, e no final do vídeo vai aparecer o canal dele também aqui na descrição. Por favor, galera, vamos ajudar o cara lá, porque eu quero que esse vídeo saia, porque ficou muito da hora. E agora vamos voltar pro meu vídeo, valeu! Eu já errei bastante, velho. Ainda mais que você tá começando. Ah, pra caralho, eu vou contar bêbado. Eu fiz uma promessa pra mim que eu não faço mais mágica. Mas quando eu fazia mágica, eu não bebia. Quer dizer, eu não bebia. Tá. Esse aí eu acho que eu nunca vi também. Se essa der errado, ele tá muito fudido. A não ser que ela saia e mostre o gimmick, né? Vai tudo bem. Ah, é. Gimmick é tipo o que faz a mágica acontecer. O aparelhinho. O que faz a mágica acontecer. É, o aparelhinho. A espada saiu desse tamanho, encolhida. A cara dele. Ela saiu inteira e ficou... Ah, ela voltou depois, né? Ela encolheu. Ah, esse aí é o famigerado. É, mas é fake esse. Fiquei triste. Quer dizer, não fiquei triste, né? Porque a mulher morreu. É, mas como a gente já começou a comentar, vamos... Vamos ver. A gente já sabe que dá errada. Geralmente você faz essa mágica com um serrote, né? É, ele fez com uma mulher. E ele fez com uma serra elétrica. O cara tá explicando que tipo, por causa do barulho da serra elétrica ele não ouviu a mulher gritando. Ah, eu não tava prestando atenção no que ele tá falando. É, porque se ele ouvisse, ele poderia parar. Ele parava no começo, né? É. Deu um cortinho, a mulher gritou, já era. Mas é, a mulher nem bate o braço, né? É estranha. Então, mas já me falaram que é fake, mano. Tipo, essa parte a gente sabe. Não sei se é fake, galera. Me falaram, mas pode ser que não seja também, né? Sei lá. Essa parte é a mesma mecânica do serrote. Sim, sim. Ok, cortou o meio, mas aí depois ele vai cortar a cabeça também. É, ele faz a parte que não faz muito sentido pra mim. É que esses truques deveriam ser muito seguros, né? Sim, não tem como dar errado, tá ligado? Não, nada a ver. Ele tá usando uma cabeça falsa. É, não, e que ela tá tentando sinalizar o problema que tá tendo. Não, pra mim não tá, mano. Eu acho que é isso mesmo, mano. Eu acho que é fake mesmo, então. Um pingou sangue. Não, mas sai sangue assim. Ele não viu ainda? Agora ele viu. Aí cai a cabeça falsa. Você viu a hora que ele abre e cai uma cabeça falsa? Não. Põe em 2x aí, em... velocidade baixa aí. Caiu um bagulho ali. Caiu uma parada ali, beleza. Morreu, pode não se mexer. Pode ser, sei lá, a língua dela. Não sei. É, não, mas pode ser tipo... Do fake mesmo, tá ligado? Tipo, pariu. Ela morrendo ele põe o blur. Depois que morre é ok mostrar. Não, depois tá morto. Eu acho que era a cabeça falsa que era pra estar no lugar da dela. Entendeu? Mano. E ele fez com a cabeça real. Então, teoricamente, pelo que a gente viu aqui, realmente era a cabeça falsa. Então, não dá pra falar na real se era fake alguma coisa. Ah, deixa o link aí pra galera ver. Vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo. São dois vídeos que a gente usou pra fazer. E todas as mágicas que deram errado estão nesses dois links que eu vou deixar aqui na descrição. Junto também com o canal do André, pra vocês... Cara, o canal dele é muito da hora. Teve um vídeo que você fez falando de coisas nostálgicas da época da escola. Cara, assista esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. É meio que pra quem nasceu nos anos 90, mas eu recebi comentário de gente que tá na escola ainda hoje. E eu falei, caralho, ainda é bem atual pra mim, porque tem coisa que dá lá ainda no universo. Muito bom saber. Então, vai estar aqui na descrição, vai estar aparecendo na tela também. André, valeu. E eu gravei um vídeo pro canal do André também sobre a curiosidade da mágica. E eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês, demorou? Obrigado, André. Valeu, cara. É nóis. Até mais.